Bom dia, galera. Eu já havia gravado uma live uma vez sobre essa temática, inclusive eu ia chamar um amigo para participar, só que eu não sei por que cargas d'água para o StreamYard, só porque é o StreamYard Fias, só está permitindo gravar e não está permitindo gravações e não lives no meu. Mas, vamos, é o que está dando para fazer, né? Hermes Trismegisto, alquimista, que viveu no antigo Egito, que tinha uma teoria que o universo é mental e que os deuses haviam construído o universo através da mente. E é por isso que ele afirma que existe a alquimia, existe a magia, porque o universo é tudo uma produção mental desse deus, desses deuses, que produziram realidades na mente desses seres. Inclusive, os filmes Matrix baseiam muito nesses ensinamentos de Hermes Trismegisto. tem a temática da reencarnação, tem a temática das mônidas, e que cada ser que existe no universo é parte desse deus ou deuses. e que o universo são produções mentais desses deuses ou deuses, por exemplo, na concepção cristã e na concepção monoteísta, sendo que existem vários universos. Esses universos são criação mental de deuses, ou, melhor dizendo, do deus na tradição cristã. Essa tradição cristã também que pega muito da filosofia benêutica de Hermes Trismegisto. Para quem não sabe, Hermes Trismegisto foi um filósofo alquimista que viveu no Antigo Egito. E também esse nome é uma derivação de um deus mensageiro grego, que trazia a mensagem dos deuses aos mortais, Hermes Trismegisto. Por isso é mais especificamente sobre Hermes Trismegisto, foi um filósofo alquimista que viveu no Antigo Egito e que estimulou o exoterismo, como, por exemplo, uma das principais cartas de Tarot tem na sua foto a figura que viria a ser Hermes Trismegisto. E as religiões também, as religiões atuais, têm muito de inspiração de Hermes Trismegisto no contexto das análises teológicas. E por que eu falei no começo que os filmes Matrix têm muito a ver com isso? Matrix fala de realidades paralelas, e o que denota é a existência de vários universos que coexistem ao mesmo tempo, podendo existir vários planetas-terras que coexistem em vários universos, tipo a série Flash, que existe em vários universos, vários planetas-terras, que também têm essa inspiração de Hermes Trismegisto, também é importante se dizer. Ou seja, a literatura, o cinema, também bebe na fonte hemenêutica para desenvolver algumas obras, como Matrix, como a própria série Flash, O Homem Mais Rápido do Mundo, que fala de várias terras que coexistem e vários personagens, vários vocês, várias pessoas que são vocês em outros universos. ou seja, é uma... ou seja, que tudo o que existe, na verdade, é uma reprodução mental de Deus. E assim que ele move as suas peças, algumas pessoas, por exemplo, eu, no momento, nesse universo eu existo, mas uma outra versão de mim em outro universo pode ter morrido. E se partindo da permissão que isso denota-se reencarnação, a existência de vários vocês em várias partes do universo, isso também explica a tradição de acreditar-se em reencarnação de algumas crenças religiosas. Ou seja, existem vários universos que várias pessoas, que literalmente são vocês, existem vários universos diferentes. só que diferente da série Flash e da série Matrix, há uma impossibilidade de alcançarmos essas outras versões da gente, sendo assim, há uma limitação mental do Criador, justamente para não bugar a mente humana de tão complexidade. Ou seja, é por isso que do pensamento da Termineiro, que somente os alquimistas sabem que o universo é mental, que tudo que existe, na verdade, existe dentro da mente de um Criador. E esse Criador, por que que o ato de tirar a vida de alguém é um ato que é uma abominação aos olhos de Deus? Porque ao tirar a vida de alguém, você está tirando, encortando a sua própria existência, porque você tem que partir da permissão que a pessoa que você quer matar também é você, é parte de você. nós somos todos irmãos, filhos do mesmo Deus e segundo os princípios hemenêuticos, não estou falando de cristianismo, não estou falando de nada dessas questões, estou falando de filosofia hemenêutica, filosofia de Hermes trismegistos, não estou me adentrando nas questões da teologia cristã, teologia budista, ou seja, da teologia religiosa, mas da filosofia de Hermes trismegistos, que é a temática central dessa pequena reflexão que eu estou gravando, antes de ir para a academia, vou tomar um banho agora e vou ir para a academia, deixe seus comentários sobre a temática em gestão, eu vou colocar agora, nesse momento, para gravar, para subir para o YouTube esse vídeo, comentem aí, falem sobre o assunto, na descrição, quem puder fazer doação, faça, quem não puder, compartilhe esse vídeo, fale com os amigos do canal Ciências Humanas TV, e é isso aí, ai que enureça, peruço e peru, na ternura, ralás, hasta la vitória, siempre, hacer la revolución, que no nosso caso, é uma revolução, em prol da educação de qualidade, para finalmente, nos libertarmos do bolsonarismo, já que nós nos libertamos da porcaria do Bolsonaro. É isso aí, estamos juntos nessa luta, e tenham um maravilhoso dia a todos, amigos e amigas do canal, e continue compartilhando, e agora, no exato momento, estou precisando de, faltando 98, aliás, é, eu acho que é 98, que eu estou com 2.902 inscritos, 98 inscritos, literalmente, para alcançar a marca. É isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite. e aí, Obrigado.